E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao último episódio da Chapeuzinho Vermelho Quer dizer, o lado negro da Chapeuzinho Vermelho, né? O que mais falta acontecer com nossa querida aqui? Ah, é a última caminhada dela O último grande castigo Caramba, mano Essa série deu um trabalho enorme pra fazer Vocês não imaginam o quanto Primeira vez que eu gravei, deu tudo errado Só ficou horrível Tentei regravar Continuou pior do que tava Agora eu tive que gravar tudo Colocar minha voz por cima depois Nossa, muito trabalho Eu ia ficar editando pelo celular Pra piorar mais a situação Vamos lá, né? Agora temos que terminar Começamos Eu só não posso entrar numa que eu já entrei, né? Aqui é o último Não sei se o som ficou bom Nem sei se o som ficou bom Ficando melhor do que o... Aquelas voz mudando toda hora Acho que ficando bom, né? Ficar melhor do que aquilo Nem sei se tem interferência, nada Bem, pelo menos aqui não tá cruzando nada, então Pra mim aqui tá de boa Olha, cisnes Pena que não dá pra chegar perto Pena que não dá pra chegar perto Chuva Já sei Ela vai cair pelo barranco E vai morrer soterrada Será? Vai ser atingida por um raio O lobo vai pegar ela O que será que vai acontecer com a nossa querida chapeuzinha? É... É... Chego na coisa da vovó Ai ai... Então... Vamos lá... O último final Hum... Um... E aí... Hum... 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 E aí... Você é... A chapeuzinho vermelho? Pobre garota... Não vás ideia do que está prestes a acontecer Você foi jogada afora criança, paguei sua mãe um monte de dinheiro, sem brincadeira, foi uma transação legítima, e agora eu te levarei para trabalhar como minha serva para o resto da sua miserável vida. De agora em diante você vai fazer um trabalho tão duro, tão doloroso, que você vai desejar para estar morta, sim, até que você dê seu último suspiro, tráfico comum, na boa, a mãe dessa Chapeuzinho é uma filha da mãe, para não falar outra coisa, bem, então é isso, pessoal, com essa acabou a saga Lado Negro da Chapeuzinho Vermelho, se vocês gostaram dessa série curta, é, vamos falar que o sistema é curta, acabei de compartilhar, inscreva-se no canal. Deixe aí nos comentários, eu vou cair fora. Tchau. 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 Tchau.